Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, simbora e determinação, um show de coreografias e musicalidade no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, vibração, gira e determinação, um show de coreografias e musicalidade no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, gira e determinação, um show de coreografias e musicalidade no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, fundamental, Banda Show! Emoção, vibração, bora e determinação, um show de coreografias e musicalidade no seu canal, Banda Show! Com vocês, pra vocês, Bancaque e Marretão! Marretão 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 e Marretão! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.